É a primeira vez que eu vou fazer o circuito, vamos ver como é que é. Eita! Golpe de chuchete! Chegamos! Estava dormindo, gorda. Vamos lutar? Fala, você que lute, papai. Estou dormindo. Está lutando com o seu sono, né? Marcos? Mãe, eu já vou lá porque... Começou? Marcos já foi. Fala, galera. Quem está falando é um branco. Ela já chega dando like no vídeo porque hoje é dia de aula de jiu-jitsu. Eu sei que vocês gostam. Estou trazendo mais aqui no canal para vocês. Já deixa um like. Ou é baby. Eita! Lá vai começar. Outro dia, a Cláudia me chamou para vir treinar com ela. Mas vocês lembram que além do jiu-jitsu infantil, tem o jiu-jitsu adulto e tem também uma modalidade de combate que se chama combate fitness. Na verdade não é Muay Thai e nenhuma luta, é só um aeróbico misturado com luta. E a Cláudia me convidou para vir fazer uma aula com ela. E eu vim. Morri, mas passo bem. Agora eles estão treinando. O professor está fazendo prática de queda. Aprender a cair do jeito certo. E também o jeito de levantar depois da queda. Número 3. Gostas no chão e bate a mão. Quando eu dizer 1, todo mundo vai para trás e bate. Bum! Todo mundo preparado. O Marco está aqui. O Marco está aqui. E a Lorena está ali. O Marco está aqui. O Marco está aqui. 10, 10 no 10 agora. Eita, Marquzão na frente. Eita, o Marco está agora dentro. Agora é a mesma coisa que eles fizeram antes, só que de costas, olha Marcos, go Marcos! Boa! Boa Laura! Muito bem, foi rapidinho. Agora o professor fez uma pausa para as crianças beberem água e agora elas voltam para o treino de novo e acho que vai ter circuito, é a primeira vez que vão fazer circuito, vamos ver como é que é. Eu acho que é circuito porque ele colocou vários obstáculos, aqui tem uma escada de corda, aqui tem argolas, lá no final tem um boneco, olha que legal, e algumas coisas ali parecem para pular e aqui deve ser para fazer zigue-zague. Control the head, control the head, alright, second step, knee or belly, third step, mount, mount, go to mount, now ready, stand up, zigue-zague, zigue-zague, tem atenção, zigue-zague, 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 zigue-zague. Be careful here, I don't want nobody hug on the top, I want you guys to go low and make a hug here under his arm, control, and then go back to the end of the line. Good job, baby, good job, good job, good job. Pessoal guard? Number one, number one, number one, number two, number two, good job. You are ready? Good job. Double leg, double leg, double leg. Good job, good job, good job, good job. Go mark, go mark, go mark, set it up on the ball mark. Number two, number three, one, two, three, go. Go mark, 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 go mark. Three, two, three, go, mark, go. Bstudy back your arm. Hold that. Good job, yeah, good of course. Go mark that you're still at. Come on, 80, 80, 80 hundred, 40, 21, 28. Everybody, come on! Step up, step up. Ok, get back, come on. Ready, go! Step up, jump. There it go,mother goes, one, two, three, one. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso, pra vocês não tratarem os outros da forma com que vocês não gostariam de ser tratados. E a regra número 2? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E regra número 3? É, nunca cancela, nunca desiste. Como? É, tipo... Nunca cancela e nunca desiste. Como é inglês, Marcos? Quita. É, tipo... Ah, nunca sair, nunca sair, nunca desistir. Muito legal. Eita, apareceu aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Aqui. 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 Ah. Aí, por trás, né, Yuf? Tá cansada já, Yuf? Aqui, nem começou, ó. Nem começou aí, Yuf? Nem começou aí, Yuf? Nem começou aí? Mas a menina vendeu. Ela levou. Ela levou. Ela tava com essa daqui, ó. Ela não traz, ó. Dá. Quase trouxe. Ela soltou. Daí, Yuf? Aí, Fidelinho. Não, 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 pai. Essa daqui? Uhum. Tá. Boa. Pegou. Pega a bananinha. 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 Lá na... Lá na... Lá na... Ela leva ela atrás, porque a mamãezinha aqui enziou. Mamãezinha aqui enziou. Ó. Eu vou até sentar aqui, ó. Cadê a bananinha? Traz o brinquedo. Traz o brinquedo. Aqui, ó. Olha lá. Vou pegar a bananinha, ó. Ó. Joga você a bananinha lá. Vou pegar a cadeira? É, porque eu andei que ficou brincando assim. Eu ensinei ela assim. Vai. Nananã. Vamos ver se ela gosta da bananinha mesmo. Bota o serviço, menino. Bota o que tinha com quem. Vai atrás. Iiiiiiii. Pera aí. Iiiiiiii. Ela vai. Esse adestramento aí tá ruim, hein? Cadê o brinquedo? Cadê a bananinha? Brinquedo, pega lá. Pega lá o brinquedo. Pega. Atenção. Acho que ela não tá pra bananinha, não. Ela tá pra bolinha, né? Tá pra bolinha, né? Iiiiiiii. Traz. Aqui, ó. Aqui. Ela respeita o dono. Ela respeita o dono. Ela respeita o dono. Ela respeita o dono dela. E aí, o que você achou desse adestramento express, ó? De aqui. De aqui. Pega a bola. Ela respeita o dono. Respeita o dono. Tá indo bem. Dono nada. É a mãe. É a mãezinha. É a mãezinha. Eu e Laura que ensinou. Muito tempo de dedicação, né? Joga lá. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Traz. Traz. Vem aqui. Aqui. A mãe. A mãezinha. Muito bem. Ela tá confusa, hein? Na mão. Nem falei nada. Ela tá confusa. A gente trouxe o banheirinho da Minnie hoje pra cá, ó. Pra ela praticar um pouco também. Pra não escapar xixi, né? Fora do lugar. Não. Ela não faz mais fora do lugar. E ela já começou a fazer na rua, né? Quando ela dorme lá na lavanderia com a Yuff, aí ela faz o xixi e o cocô dela ali. Aí ela já sabe fazer xixi e cocô na rua. Só que antes ela fazia xixi em qualquer lugar da casa. Só que agora ela só faz ali. Outra coisa que a gente fez igual a gente faz com a Yuff. A Yuff no caso também é por causa da idade, né? A Minnie não sobe escada. Ela não sobe. Mas por vários motivos, né? Porque lá em cima tudo é carpete. Tem essa fresta da escada que se ela passar por essa fresta pode cair. Ela se mata. Né? Faz mais motivos que a gente falou também. Também pra não incentivar a Yuff, né? E o motivo que a gente não quer mesmo. Também. Mas também ela pode incentivar a Yuff. Aí o Yuff não pode subir a escada. Todo andar de cima da casa, incluindo a escada, ó. É carpete. Todos os quartos, todo andar de cima. Menos os banheiros, né? O piso do banheiro não. E aqui embaixo não. Aqui é piso frio. Então é por isso que a gente não deixa as cachorras subirem, obviamente. Agora eu vou pro segundo round. Arrozinho. Vou ali agora na churrasqueira tomar carninha top pra assar. Aí sim, Cláudia. E eu acho que eu tenho um sanduíche aqui secreto, hein? Falei. Vou comer sanduíche. Agora eu vou comer uma carne engraçada. É que eu sou obrigado a comer esse sanduíche, Cláudia. Senão ele vai pro lixo. Se eu não comer ele hoje. Mas aí eu como... Eu juro que eu vou fazer um esforço. Eu comer o sanduíche e a sua carne. Você também não. Sala pra mim. Eu faço sacrifício. Eu consigo, eu consigo. Eu faço sacrifício por você? Tá bonita? Você é a rainha da cozinha? Aquinha da cozinha. Este sanduíche eu não posso desperdiçar. Porque esse sanduíche é do almoço. Eu comi esse sanduíche com uma salada hoje. Do Panera Bread. Que é um lugar muito gostoso aqui. E é um sanduíche de frango com abacate. Tem pimentão vermelho. Tem maionese e tem pimenta. Então... Hummm. É isso. É top esse sirlões ou não? É top sirlões. É assim que chama carne? Ó. Ela é muito macia. Acho que já vou cortar ela já pra... Top sirlões é o que no Brasil? Como chama? É de picanha. É de picanha. Ah, tá de brincadeira. Você veio todo esse top sirlões e sirlões. Tá achando que era uma carne diferente e é picanha. Aprendi com o tio Felipe. Ele falou que o top sirlões é a picanha. Olha. Ainda precisa fazer mais, né? Fazer mais o quê? Mais passada, não? Ah, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.